Da vontade de ajudar de alguma forma na educação, o Augusto e a Ana Paula tiveram a ideia de doar kits escolares para as crianças que precisam. Então, Augusto, de onde que surgiu essa ideia? Bom, essa ideia surgiu há algum tempo atrás da gente trabalhar com projetos sociais, crianças carentes, e aí a gente entregava kits avulsos, mochilas, essas coisas. E a partir do ano passado, eu e a Ana, a gente teve a ideia de montar os kits e direcionar já diretamente para as pessoas, entregar de casa em casa e ir buscar esse material. Então, ano passado a gente teve a meta nossa inicial era 15 mochilas, 15 kits escolares. Acabamos passando dos 40 kits, o ano passado entregue, aí a gente teve a ideia esse ano de botar uma meta um pouco maior, uma meta de 50 kits escolares. O kit o que é? É uma mochila, caderno, lápis, borracha, essas coisas que as crianças precisam no início do ano. E às vezes os pais, pela dificuldade financeira, não conseguem adquirir. Então, é um pontapé inicial. Aí a gente teve a ideia esse ano de 50 kits. Até o momento, a gente já entregou quase 70 kits já, a gente passou da meta. E a gente agradece demais, né, o pessoal que colabora, que ajuda, a gente vai buscar em casa, depois leva na casa das pessoas que precisam. E é assim, né, com um trabalho árduo aí da nossa colega e amiga Ana Paula Zanuello, né, que está sempre disposta a ajudar. Ela tem outros projetos sociais também que ela trabalha. E é isso aí, né, a gente tem que fazer um pouquinho, né, se cada um fizer um pouquinho, dá certo no final. E como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês para poder ajudar? É, essa é uma campanha que a gente faz e sempre a gente divulga no Facebook ali, no meu Facebook, né. E aí eu deixo o meu número de telefone ali, porque não tem por que não deixar, né, já que a gente precisa da doação. Aí normalmente o pessoal me manda no WhatsApp, né, ou no Messenger ali. E aí eu marco o local de busca, vou na casa da pessoa. Pô, já fui de Camobi, a Boca do Monte, começou na Boca do Monte, primeira doação foi na Boca do Monte. Eu estive lá na base aérea buscando, fui no Minuano, na Lorenze, Chacará das Flores, então assim, toda cidade, né. O pessoal comenta, um vai comentando com o outro, divulgando e a gente vai buscando. Vai lá, vamos atrás, né. Qual é a importância do trabalho do Augusto aqui para a comunidade? É muito bom, porque ele está ajudando muitas pessoas, crianças que precisam. E a senhora veio buscar o material para o seu filho. Por causa que ele estava sem mochila e tinha um caderno só. Daí, graças a Deus que eu ganhei hoje. E aí, graças a Deus que eu ganhei hoje.